Já tem um tempo que o nome Tio Sam é sempre muito falado, né? E na grande maioria das vezes falado de uma maneira negativa. E tudo bem, tô fazendo um vídeo criticando algo que eu fiz e falei. Isso aí todo mundo tem o direito de fazer, eu faço isso aqui no meu canal e tá tranquilo. Mas mano, tão fazendo vídeos que o intuito é unicamente o seguinte, fazer macumba pra mim morrer. Pois é, cês não entenderam errado e eu vou explicar isso daí pra vocês. Só bora rodar a intro. Opa meus queridos, tio Samara, tudo tranquilo com vocês? Pra ser bem sincero eu vou tentar não enrolar tanto, porque eu quero ser bem direto com vocês. A gente vai abordar dois tópicos aqui nesse vídeo e eu vou tentar não deixar isso chato pra vocês. Mas é o seguinte, tem gente esperando e rezando pra mim cometer crimes. E também pessoas, como eu falei no começo do vídeo, que tão focando conteúdo unicamente e exclusivamente pra fazer macumba pra mim de base. Mano, caralho, dá pra ver meu bigladinho que eu tirei, mas não tirei tudo, minha cara machucada. Mano, 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 mano. Oi povo, como cês tão? Cês tão bem? Já consomem com a nova qualidade do canal porque doeu meu rim, mano. Eu tenho que ser bem sincero que doeu muito meu rim. O papo de hoje é mais entre eu e você, independentemente se você me assiste, se você gosta de mim, se você não gosta. Enfim, eu quero conversar com vocês, mano. Como eu disse, há muito tempo meu nome é muito falado aqui na internet, né? Como eu também já falei, muitas das vezes comentários são comentários negativos de algo que eu fiz, eu desenho, papapá. Aí, tá tranquilo. É, cês têm o direito do mundo de criticar tudo que eu faço na internet, de dar opinião porque eu dou opinião. E aí, se eu não aceitar opinião, a parada fica louca. Mas é o seguinte, mano, tá saindo um pouco muito do controle, mano. Atualmente eu saí do Twitter porque só tinha treta. Eu sempre acabava me envolvendo numa treta. Às vezes porque eu falava merda ou porque as pessoas falavam merda. Aí eu ficava puto e papapá e tal. E, mano, eu saí. Eu saí porque, infelizmente, o Twitter é um lugar muito tóxico. Só que, velho, um outro youtuber daqui da comunidade, o Feik, o antigo digo fake, ele fez um vídeo muito bom, inclusive, que eu não fazia ideia do que rolava, sabe? Parece que um post e uma página lá do Twitter da comunidade de opinião fez um post se perguntando se... Legal. Enfim, mas parece que a página da comunidade lá do Twitter fez um post perguntando quem seria o próximo a tomar Exposed e muita gente falou que seria eu. E se fosse só um palpite, tipo, ah, tio Sam, ponto, tava beleza, mano. Só que tão rezando, implorando e, meu Deus, ajoelhando que eu tô me Exposed porque querem que eu cometa crimes iguais as pessoas cometem, sabe? De, tipo, a série de conversar com menino de menor. Coisa que vocês entendem, né, velho? E é muito meme. É, tipo, por que, sabe? Não faz sentido as pessoas desejarem isso, mano. Mas antes de falar sobre isso em específico dos comentários, pra dar todo o ênfase ao título do vídeo e ao começo do vídeo, é, antes de sair do Twitter, eu já tinha visto isso e tinha ficado meio mal, porque, sei lá, não é algo que se brinca. Só que parece que também tá saindo do controle, mano. Tem canais exclusivos e únicos pra fazer Uma coisa de, tipo, terrorista, De, literalmente, Desejando que eu morra, mano. Eu nem ia trazer isso no canal, porque, sei lá, eu não queria. Porque foi uma energia muito negativa e eu fiquei realmente muito mal, mano. Só que eu comecei a ver que começou a aparecer um canal, dois canais, três canais, e tem muitos canais. Por sorte, o YouTube, ele detecta esse tipo de conteúdo como ofensivo, pelo menos uma vez na vida. E muitos desses canais, eles estão sendo derrubados. Eles estão sendo excluídos. No momento aqui que eu tô fazendo esse vídeo, eu encontrei dois vídeos. E, tipo, por que, mano? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de pessoas assim, A maldade que essas pessoas têm dentro da cabeça, dentro do coração. E, tipo, por que, sabe? Porque eu coloquei, saí numa thumb e me arrependi e tirei. Por isso, todo esse ódio aí. Ou então, porque eu faço temas mais pesados. Que, tipo, se você não gosta de temas pesados, é só você não assistir. É por isso, mano? É um ódio muito desproporcional, mano. Como eu sempre venho falando, mano. Se você não gosta do que eu faço, ou o que eu já fiz, ou coisa desse tipo, mano. Não me assiste, velho. Para. Tipo, me exclui da vida. Gerar todo esse ódio, tudo isso. Essa parada que me deixou muito mal, mano. Pra quê, sabe? Meio que quem não gosta de mim, perde toda a razão do mundo por cometer e fazer coisas assim, sabe? Mas, enfim, mano. Eu não quero falar muito sobre isso, porque é algo que me deixa bem mal, mano. Porque mexe, tipo, com a minha crença e coisa desse tipo. É só pra vocês terem conhecimento de que, tipo, existe e tá no YouTube. E tem pessoas fazendo e, tipo, apoiando, sabe? E é bem triste pra mim, mano. De verdade, tipo, triste pra caralho. Agora, bora pro outro top. Eu peguei meu celularzinho e eu selecionei alguns comentários que as pessoas me mandaram. E eu vou ler aqui pra vocês, mano. Tem gente falando exatamente o seguinte. Por favor, tio Sam, leva exposed. Leva. Fale se você fez alguma merda, por favor. Em nome de Jesus. As atitudes do tio Sam são estranhas no Twitter. Por favor, leva exposed. Em nome de Jesus, amém. O cara bota Deus, Jesus, numa parada que, tipo, não tem nada a ver, sabe? Tipo, por que, mano? Por que em nome de Jesus você quer que eu tome exposed, mano? Você quer em nome de Jesus que eu cometa um crime e que envolva vítima, sabe? Tipo, por que, mano? Por que esse pensamento? É baseado em que? Chega a ser até triste pra mim ficar lendo isso, sabe? Deixa muito pra baixo, sabe? O cara envolve em nome de Jesus, amém e tudo mais. E pra isso, sabe? Tio Sam, leva exposed. O conteúdo do tio Sam já é merda. Aí tem baixinho ali. Ou seja, ele faz merda diariamente. Ok? Tu não gostar do que eu faço? É só não me assistir, mano. Tá ligado? Não é só porque eu faço algo que vocês não gostam que, necessariamente, eu faça merda, mano. E eu não considero que eu cometa nenhum tipo de crime ou que eu faça algo muito, meu Deus, prejudicial pra internet. E eu só fico de boa fazendo os meus vídeos na internet, sabe? Ou então tá aqui. Com base em nada, eu prevejo que o tio Sam vai ser o próximo raleço de foda. Por que, tá ligado? Exatamente, com base em o quê? Em nada? Por que você acha isso, mano? Cara, eu fico imaginando se fosse, sei lá, mano. Que a pessoa que fosse taxada, sabe? Se ela iria gostar, mano. Ele faz uma parada muito pesada, mano. E eu tenho os meus sobrinhos que são menores de idade, são pequenos e, sei lá, mano. Me corta o coração saber e imaginar que, tipo, eles podem ver toda essa merda e se questionar pras minhas, pras minhas, pras minhas cunhada ou pro meu irmão. Perguntando pai, mãe, tio Gui, né? Porque meu nome é Guilherme e tio Gui é um Lufalda. Por que, sabe? O Lufalda é um dos piores, tipo, criminosos do planeta, mano. Na cadeia, o Lufalda não tem perdão, mano. E, tipo, pra quê, sabe? Esse desejo todo de que eu seja um, mano, não faz sentido nenhum pra mim, velho. Ah, eu fico realmente triste, mano. Fico, fico realmente triste mesmo. Eu só não choro porque, sei lá, mano. Tem aqui outro. Tio Sam é o Lufalda. Ou estou confundindo os nomes? Aí embaixo tem. Tá confundindo? De onde você tirou o Tio Sam? WTF? Pelo menos o cara é tranquilo aqui. Aí embaixo tem. Sei lá. Esse povo com fanart de perfil nunca sei qual é qual. Aí embaixo? Credibilidade que a comunidade de opinião passa. Aí embaixo? Bando de... Lufalda. Por que, mano? É um pensamento muito merda, mano. Não faz sentido, velho. Às vezes eu fico pensando... Deve ser um bando de criança que escutou uma pessoa falando e levou isso como uma verdade absoluta ou coisa desse tipo. Sei lá, mano. Pra mim, pra mim simplesmente não faz sentido. E é muito triste, mano. Porque talvez a pessoa que fale isso, que acuse isso, que... Mano, que afirma essa porra, não deve saber da gravidade que é isso, sabe, mano. E tem aqui, ó. Eu não duvido que o Sam seja um foda. Por que, mano? Por que você não duvida, mano? Não faz sentido, mano. Não entra na minha cabeça, mano. Não entra. Não entra. Porque as pessoas têm essa visão, essa imagem, esse pensamento, mano. Só porque no meu passado eu tive amizade com o Barzo, com o Zeke, que tiveram um exposed envolvendo pessoas de menores e coisa desse tipo, não significa que eu sou tão bem, mano. É muito triste. É triste pra caralho, mano. Se eu quisesse, mano, eu poderia processar todo mundo que tá falando isso na internet, mano. Todo mundo. Todo mundo ia se fuder muito, mano. Eu conseguiria tirar muito dinheiro de quem fala isso e quem afirma isso, mano. Mas eu não quero, mano. Eu tô aqui dando minha cara tapa, tipo, pedindo por favor pra parar, mano. Tudo bem. Talvez você não gostar de mim. Tá tranquilo, mano. Ninguém agrada todo mundo e coisa desse tipo. Mas para com essa porra, mano. Porra, perigo, eu falei. Não é algo normal, mano. Não é algo pra se normalizar e pensar que tipo, ah, o seu Jorge ali da padaria é é o Lufalda. Ah, sei lá. O tio Sam do YouTube é o Lufalda. Ah, sei lá. O Jorge encanador é o Lufalda. Para, mano. Não é algo pra normalizar. É um crime. E é um tipo de criminoso muito pesado, mano. E eu só não perco o respeito porque eu nunca vou faltar com respeito com alguém, mas é uma situação muito revoltante de verdade, mano. De verdade mesmo. E eu só tô vindo a público aqui pra falar e mostrar o que eu passo um pouco, sabe? E é muito difícil, mano. É muito difícil. Tipo. Pra caralho. Eu acho que é como eu falei, sabe? Tipo. Tá tudo bem a pessoa não gostar do que eu faço aqui na internet. Sei lá. Não gostar da minha voz. Não gostar do meu jeito. Eu não nego que eu cometi erros que muitas pessoas ficaram com uma imagem meio errada sobre quem eu sou ou sei lá. E tá beleza. De verdade. Se algumas pessoas acham que, por exemplo, eu sou forçado ou sei lá o que for. Tá tranquilo. A pessoa tem todo o direito do mundo, sabe? Mas se você não gosta, simplesmente para de me assistir, sabe? Mantenha o respeito e não se rebaixa, sabe? Eu acho que vocês nunca me viram faltar com respeito com ninguém. E não é fazendo vídeos de macumba que a pessoa vai conseguir algo. Vai conseguir respeito. Vai conseguir... Sei lá, velho. Não é me acusando de um monte de coisa pesada, sem nem ter prova de nada, que a pessoa vai ser um fodão da internet e vai transformar isso numa verdade, sendo que é uma baita de uma mentira. Se eu quisesse, eu poderia processar cada uma pessoa que fala coisas desse tipo. E aí o prejuízo, a dor de cabeça seria muito maior para quem tá se pagando de fodão na internet, sabe? Infelizmente, comentários assim, eu tenho que ler todos os dias. Mas eu tô tentando de verdade me acostumar psicologicamente. E eu sei que isso não vai me afetar, sabe? Porque eu sei que eu não sou nada disso que me taxam e eu não mereço nada disso que fazem comigo, sabe? O ponto é que se acontece comigo, eu fico imaginando demais o que acontece com outras pessoas que não têm um bom psicológico. E deixa comentários maldosos entrarem até, infelizmente, uma tragédia acontecer. Como foi o caso do Lucas Santos, o filho da cantora Valkyria, que acabou cometendo suicídio depois de sofrer um ataque de hate na internet. Sabe por quê? Apenas porque ele fez um vídeo brincando com um amigo na internet. E aí adivinha o que aconteceu? O pessoal começou com os comentários maldosos, preconceituosos, homofóbicos, e ele simplesmente não suportou e tirou a própria vida. E casos como o dele me faz refletir bastante sobre mim, sabe? E sobre como é bom eu ter uma cabeça mais focada, um psicológico mais centrado. Porque imagina, talvez escutando tudo o que eu escuto todos os dias, se eu não estivesse bem psicologicamente, talvez eu mesmo poderia cometer algum ruim também. Então, mano, se você faz esse tipo de comentário na internet, simplesmente para, sabe? Comentários assim, maldosos, idióide, machucam muito mais do que qualquer arma. Vocês não fazem ideia. E talvez o que você fala na internet, na realidade, é o motivo de pessoas tirarem a própria vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho